Meus amados, graças e paz, estamos trazendo aqui Minutos com Deus para o seu coração. Emadeus capítulo 6, versículo 33, a Bíblia nos diz, Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus amados, eu queria convidar você nessa manhã a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu creio que qualquer pessoa, qualquer servo de Deus, que busca o reino de Deus com prioridade, obedecer as palavras de Jesus, buscar testemunhar do Evangelho, viver uma vida cristã nos padrões que Jesus ensina. Algo muito importante, tem pessoas que começam a exigir de Deus algumas coisas que não há promessa. Se você vê esse contexto, quando ele diz, Jesus dizendo, Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Quando ele diz, todas estas coisas, não é todas as coisas que vos serão acrescentadas. É muito importante que você dê bastante prioridade para esta palavra, todas estas coisas. Se você observar no contexto, você vai entender que Jesus está aqui, dizendo que estas coisas, é comida, bebida e vestimenta. São os essenciais da vida que Jesus promete, para aqueles que buscam a ele em primeiro lugar, que buscam o reino e a justiça do reino. Ele promete, tem como promessa dele, como palavra dele, te dar comida, te dar sustento essencial para você sobreviver. Eu entendo mesmo com crise, com dificuldade, talvez você fique desempregado, você pode passar fome, nudez, como o apóstolo Paulo mesmo passou, mas eu entendo que Deus permite isto para o nosso crescimento. Às vezes é muito melhor você passar por necessidade, porque você vai crescer com isso, do que você ter a bastança. Entendendo que Deus está dando para você isso, como as pessoas ficam testemunhando, um ganhou carro, um ganhou casa, um ficou rico, montou empresa, comprou a empresa do indivíduo. Eu entendo que estas coisas são essenciais para a vida. Se Deus permite você passar alguma aflição no ponto de passar fome, faltar roupa, faltar vestimento, faltar bebida para você, o sustento para você, é porque Deus deseja que você passe por isso. O seu desejo é para você poder crescer. O algo que Deus quer lapidar na sua vida também. Eu não sei, talvez você é alguém que está enchendo de orgulho, mesmo um servo de Deus enchendo de orgulho. Então Deus permite muitas coisas, como eu vejo o apóstolo Paulo no seu ministério, e ele não se tocava com essas coisas. Ele diz que aprendeu a ter muito, aprendeu a ter pouco, que ele possa passar necessidade ou não, ele aprendeu a vida dele. Isso não era dificuldade para ele, porque ele entendia que sempre a vontade de Deus prevalece. Jesus mesmo diz que quando alguém, quando ele relatou para os seus discípulos a respeito da comida dele, a comida de Jesus era fazer, a vontade de Deus. Então em qualquer circunstância, dentro do reino de Deus, da justiça do reino, sempre a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. Então entenda, meu amado, Jesus não veio prometer aqui dar carro zero, dar casão, dar avião, comprar a empresa do patrão, ele não prometeu boas vidas para os indivíduos. Mas uma coisa, se você buscar o reino dele, a justiça do reino, você pode saber. As coisas reais para você poder sobreviver, para você levar o evangelho até os confins da terra, ele dará a suficiência para você. Ele tanto te ama, que se precisar, ele vai fazer você andar sobre as águas, se você não tiver dinheiro para andar de navio. Meu amado, ele faz cada coisa que você não imagina. Vamos buscar o reino e a justiça do reino em primeiro lugar. E o suficiente para você continuar levando as boas novas, ele dará para você. Confie em Deus. É isso aí, meu amado. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Não esqueça de comentar os seus comentários, a sua participação é essencial para o nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o sininho ativado. E tendo os novos vídeos, os links serão mandados para você. Que Deus o abençoe. Pastor Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas.